Fala, viciados! Bem-vindos ao Bigode Plays! Aqui é o Bigode, galera, com mais uma jogatina de Resident Evil 5. Paramos exatamente aqui. Opa, um negócio brilhando ali e já começamos aqui a gameplay com... Ó, eita ferro, errei. Acertei. Aí, moleque. É só pegar assim, um tirozinho assim, ó. Ó, pei! E vai, galera! Bem-vindos, paramos aqui nessa usina e vamos entrar aqui agora, eu e a Sheva aqui, ó. Então, vamos nessa. Vamos ver qual o perigo que nos aguarda aqui nessa pagaça. Ó, uma cinemática aí, ó. Uma animaçãozinha. Ó, o Irving aí, ó. Esse safado aí, ó. Vamos lá, beleza. Ó, já temos uns aqui, ó. Mira, 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 mira. Ai, que mira. Toma, 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 toma. Ah, meu Deus, acabou a bala. Refleje de longa trance. Toma! Agora tu morre, safado. Vamos recarregar aqui essa doze... Nossa, cheio de sangue ali, a Sheva, que isso? Vamos ver, barril. Ô, maravilha. Bala de escopeta. Bem... Nossa, caramba! Vai, vai. Segura, 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 segura. Não, vai estourar o caramba, rapaz. Sai pra lá. Ô, ô, ô. Nossa, eu dei um pause aqui pra atender uma ligação aqui no telefone. Já... Já tomei logo uma bomba na fuça. Eita, noz. Não bate nela, não, rapaz. Ô, 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 ô. Vai, toma mais uma aí pra ficar esperto. Aí, Sheva, Sheva, pega aí, Sheva. Pega a bala, Sheva. Ô, tudo tem que ficar mandando? Toma aí, também. Segura essa onda aí, rapaz. Ô, tá ficando fingindo de morto? Vamos ver, dropa alguma coisa. Ah, flashbang? Não, deixa eu ficar com a Sheva. Sheva fica. Sheva, você fica em posição de ataque. Vai atrás deles. Aqui tem alguma coisa? Não. Não tem nada, vem aqui à toa, né? Fiz besteira. Então tá. Ah, pra cá. Pra cá, pra cá. Acho que é pra cá, hein? Subiu aqui. Uns barris aqui. Hum, tá trancado pelo lado de fora. Mas isso é ruim. E agora vamos por onde? Ah, tem uma escada aqui, ó. Opa, ali. Não dá pra passar, que tá pegando fogo o bicho. Vamos ver aqui em cima. Acho que dá, hein? Vamos ver, tem inimigo aqui. Ah, a Sheva já tratou de matar o inimigo. Vamos lá. Vamos lá. Subindo aqui. Vamos acionar aqui a primeira alavanca, mas antes, vamos quebrar esse barril aqui. Bala de escopeta. Adoro. Vamos lá. Primeira alavanca acionada. Ah, não. É um rapelzinho que vamos fazer aqui, né? Então, let's go. Ui! Foi! Vamos ver aqui. Tá, tem mais um negócio aqui. Tá, aqui eu acho que eu posso remover essa parada. Tá, show. Ué! Ih, rapaz! Serra elétrica. Ô, louco! Ih, não vai prestar, não. Não vai prestar, não. Não. Não, 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 não. Ih, sai. Não, errei. Acertei. Acertei. Tá alerta, hein, filho. Toma. Toma. Aí, Sheva. Mata, 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 mata. Colou um soco nele. Toma aí, ó. Segura aí. Toma aí, ó. Nã, 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 nã a a droga matou ela em beleza galera chegamos aqui de novo primeiro deixou acionar isso aqui tá ok já parou ali de sair fogo de um lugar a cheva tá vindo aqui comigo ok deixa eu quebrar isso aqui deixa eu ver se a cheva tá com bala não eu tô pior ok tá galera vou fazer o seguinte eu até tinha esquecido no último vídeo aqui ó eu peguei esse três oitão tá me educando na criança já vou dar uns pipoco aqui nesse maluco da serra elétrica hein vamos lá deixa ele vim toma aí ó segura em segura em segura aí ó toma segura essa aí ou isso botar um pouco aqui a escopeta aqui ó toma aqui ó toma aí ó é soco é tiro ó você não morre sai cheva cuidado cheva cuidado cheva ai 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 cuidado toma toma não ai ai equipei bora 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 fact бесп日 someone Ai, errei Não Não Ai Não, Sheva Não Ressuscita, vai Ai, ai, ai Toma Toma Não, errei Ai, droga Toma na coluna Toma outra Cara, você não morre não? Não, não Ai, quase Caramba Não tem bala Tem só bala de rifle Oxe, cadê você? O Eto subiu aonde? Eta Você vai atrás de mim Toma Caraca Bicho ruim de morrer Beleza Pegamos aqui um Venomfang Uma coisa assim Caramba, a gente precisa de bala Subi aqui Será que tem Alguma coisa? Beleza Aqui tem uma alavanca pra Girar Girando 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 pro lado E é isso ai Nossa Estava escondido ali mesmo? Ah Fala sério Não Não Tomar na cabeça Bonito Eita Não, não, não Ai, errei Ai, errei Ai, errei Droga Cheva Eu quero que você me dê Essas granadas Incendiárias Agora Não Toma Choque Ô Maluco Ai Não, errei Droga Caramba Não Vai Bate 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 Toma Morre Beleza Bala de rifle Nossa Tá com pouca vida Cheva Vou dar um jeito Vou dar um jeito Ah, você já deu um jeito Você é fera Vamos lá Toma Ah, me deu Tá, me deu as granadas Tá de boa Então já vou ficar com elas equipadas Pra onde devemos ir Por aqui Por aqui Ah, tá Ali eu já acionei Aqui tem ouro Tá, vamos subir Beleza Mais um rapel aqui Pra fazer Rapel não, né Tirolesa Sim, é Tirolesa Zip line Chegamos de novo Ah Tá de brinquedo To me, mano Nossa Nossa Another one É, eu também achei Que foi o another one Opa Meu Deus Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Tá vendo, hein Vai subir aqui Toma Toma Sai, Cheva Ai, Cheva Tu é burra, hein Caramba Ai Não Não Tu vai morrer Tu é burra, hein Vai, ressuscita Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Tá me seguindo Fera Bora, bora, bora Corre Corre Eu não sei nem Onde é que tem Bala direita Aqui nessa bagaça Nossa Esse foi o pior lugar Mas vamos Corre, corre, corre Ah, droga Não dá pra sair daqui Burrice Droga Ah, não De novo Não Beleza, galera Chegamos de novo Aqui Caramba E agora Meu amigo Como é que vai ser o seguinte Pode vir, palhaço Eu tenho uma rock de lance aqui te esperando Sai da frente, Cheva Isso Tchau Oh, como assim Não morreu Caraca Ah, caramba Oh, o cara Aguentou um tiro De rocket lance E aí, otário Fica aí agora Oh, sufoco Do caramba Pra matar esse cara Tá maluco Bora Gerar Gerando Beleza Oh, mas O cara Tá vivo O cara Levantou Colou, cara Ah Agora Vou ficar mais esperto Cadê? Aqui Beleza Deixa eu explodir Aqui Toma Agora Pera aí Você vai levantar Que eu sei Seu safado Se liga Que ele vai levantar Ó Alá Que safado Sai Cuidado Ai, ai, ai Ai, ai Nossa Filha da mãe Me trolou, né Morre Agora Agora sim Agora sim Tá morto Ô, ô Louco Cara Que susto Também Vai dar Pular aqui Não dá Pular pra cá Vamos nessa Deixa eu ver Pra onde A gente Tem que ir Por aqui É É aqui Pronto Beleza Pura Opa Nossa Eita Não, não, não Toma Sai pra lá Oi Tchau Foi Tinha um grupinho Aqui Os últimos Dos maicanos Aqui Esperando Esse aqui é seu Pega Pega Cheva Não Meu Deus Você pegou tudo errado Toma Toma Isso E Você me dá Isso Carrego E Fico Feliz E Pronto E Vamos Terminar Essa Parte Aqui Temos Uma Cutscene Aqui Beleza Vou pular Cutscene Nossa Ainda tem Tem esse pedaço Aqui Ainda Vamos lá Vai Atira Vamos usar Esse bastão Aqui Vamos Tá choque Todo mundo Agora Choque Não Não Pede Problema Não Toma 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 Vem aqui Cheva Ó Combine Vem cá Nossa Quase Que Perdeu Essa Granada Aqui Boa Segura Aí Nossa Ah Não Break Free Break Break Free Ai Boa Caramba Solta Isso Agora Acho Que Peraí Sai Peraí Ah Me dá Sim 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 Droga Tu se embala De nada Não 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 Ai Errei Beleza O elevador Chegou Vambora Vambora Sobe Cambada Vem Vem Mulher Entra Boa Eita Nossa Move Move Ai Meu Deus Tomando Ah Tá Vindo Ali Olha Ali Toma 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 Vamos Vamos Nessa E aqui Tem Vamos Recarregar Primeiro Claro Mina Pra que Mina Vamos Lá Chegando Perto Da saída Aqui Eita Ferro Todo mundo Aqui Toma Caramba Botei uma Snipe Dentro Do Olho Do Maluco Ok Jump Eu quero Bala Ok Beleza De novo Vai ter Que De novo Vai ter Com Atenção Vai demorar Muito E a galera Entrando ali Vambora 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 Subir Aqui Ah Os caras Deu Os caras Vem Os caras Vem Deixa eu subir Nossa Estou errando Tudo De novo A cabeça Não Ah Não Mentira Ah Não Vambora Vai 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 Tinha aquele maluco da serra elétrica ali Tá doido Beleza Ok Testroninha Ufa Passamos daquela parte Ele foi brabo Ainda bem que não dá pra voltar aqui E O que que tem aqui Não Aqui não tem nada Essa porta não abre Então É isso aí Pera aí Vamos Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Antes de finalizar aqui o vídeo Vamos ver aqui Não Ok Tem que vir por aqui Vamos se mandar aqui então Ok Chegamos aqui Deixa eu chamar a Sheva pra cá Vem cá Sheva Ó Já estamos aqui No Mar aberto Tem um barquinho ali Tudo Mas Esse vai ficar Para o próximo episódio Viciados Bem galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Não esqueça de compartilhar o vídeo Galera E se você não é inscrito no canal Se inscreva no Bigode Please Valeu aí Viciados Grande abraço pra todos vocês Fiquem na paz Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau